e aí galerinha beleza que fazer tentando ser no mais um vídeo é bom é no vídeo hoje estamos aí de heavy truck simulato negra que o simulador de caminhão brasileiro para android né igual no vídeo de hoje estamos aqui né com a atualização do jogo nessa e uma atualização então bora tá saindo aqui primeiro galera enquanto isso a gente vai falando sobre a atualização bom saiu a atualização desse jogo aqui né a atualização 1.54 se eu não me engano beleza então vamos tá saindo aqui né fazendo a gameplay e falando né as novidades falando tudo que saiu nessa nova atualização deixa eu dar certo aqui né ver se não vem nada fazer corretamente né fazer o jogo aqui direitinho então galera essa atualização vamos lá e vamos citar né o que vamos listar a fazer a listagem do que saiu nessa atualização é o sistema galera foi adicionado é um sistema de guincho como assim rodrigo sistema de guincho é o seguinte para vocês aí é que ficam rodando aí fazendo os frete tudo mais às vezes você acaba agarrando o caminhão nem você bate o caminhão ou agarra e tudo mais é o qual é como é que você faz é pra você poder sair com o caminhão e aqui no jogo não tem não tinha a opção de você cancelar carga né e tudo mais então se você tipo assim garrou o caminhão em algum lugar como é que você faz como é que vai fazer mano aí o pessoal ficava bem enrolado então o que o desenvolvedor do jogo fez criar um sistema vou mostrar pra vocês aqui agora o sistema vocês clicando aqui em cima aqui na tela no no ícone aqui na de pausa você clica nele ó aqui tá vendo se serviço de guincho então se você agarrou o caminhão nem deu um bo você só se clicar aqui no que você vai é deixa eu tirar aqui você vai é para o sistema de guincho a rodrigo como funciona esse sistema ainda não testei beleza ainda não testei esse sistema que de guincho mas é mas foi adicionado só isso que saiu não foi também é novo sono é para a buzina então a buzina dos caminhões tem um novo som igual a buzina desse caminhão aqui ó a rodrigo como é que eu faço a buzina só você clicar no meio do painel do caminhão aqui ó tá vendo só a buzina do caminhão então é só você clicar em cima aqui do painel não tem nenhum um ícone da buzina aqui na tela igual os os jogos geralmente a maioria dos jogos tem o ícone aqui na tela é para você clicar mas esse aqui não você clica no sobre né até ó fica legal também dessa forma é e foi adicionado também galera uma nova cidade uma nova cidade foi adicionada eu não sei bem qual que é o nome dessa nova cidade eu acho que é maringá cara eu acho galera que a cidade de maringá mas eu não tenho certeza entendeu então se vocês souberem aí qual que foi a cidade né que saiu nessa atualização o nome dessa cidade por favor deixa nos comentários aí direitinho beleza porque eu não sei mesmo né nossa já estamos chegando aqui velho peguei um frete bem rapidinho então eu não sei né galera qual que foi o nome dessa nova cidade que saiu mas pelo que eu pude perceber vou entrar na frente aqui carro pelo que eu pude perceber aí essa nova cidade ela tem uma serra né foi adicionado também galera uma serra aqui no jogo que vai que vai até essa nova cidade foi adicionado também é o som né da buzina é o som aí né na frenagem do caminhão então a quando você freia o caminhão tem aquele sonha do dos freios aí a ar né ó e não vai pegar não vai pegar muito bem aqui o som galera é porque tem que mudar aqui a câmera ó e o caminhão tem que estar em mais alta velocidade também a o meu jogo aqui eu deixo ele com o sonho do jogo aqui baixo mas ele foi adicionado também um sonho aí na hora de você freia o caminhão você perto você usa o freio de mão você freia o caminhão mesmo tem aquele som né do da do sistema freio o som do freio a ar né ficou muito bacana também foi adicionado também novos locais para entrega então foi adicionado aí né novas empresas é nas rodovias né dentro das empresas também vocês estacionam em locais diferentes então foram adicionados também novos locais para as entregas aí então galera basicamente eu acho que foi tudo isso né que saiu nessa nova atualização devagarzinho o jogo vai melhorando e vai ficando cada vez mais top né do que já é muito bom tá ficando ainda melhor cara então assim na no próximo vídeo né vamos tá indo aí né pra nova cidade que saiu nessa atualização né como eu disse não sei muito bem qual é o nome dessa cidade eu acho que é maringá mesmo cara se eu não me engano é maringá mesmo mas como eu disse se vocês souberem aí deixa nos comentários aí deixa nos comentários aí beleza então já chegamos aqui a viagem essa viagem foi bem rapidinha né peguei uma viagem que mais curta né só para a gente tá falando mesmo aí né o que saiu de novo nessa atualização e deixando mas mantendo vocês informados aí né então o jogo aqui cara tá cada vez melhor né cada vez mais top vocês podem ver que tá saindo aí várias atualizações né atualizações de cidades caminhões melhorando aqui os comandos do jogo tá top cara tá top deixa eu só a estacionar esse caminhão que agora né galera pegamos a carguinha aqui é um reboque caçamba carregado com calcário acho que é isso mesmo caso eu ver aqui ó é adubo é adubo é que são dois nomes de carga né ou é calcário ou é adubo adubo nessa aqui é de adubo é até que deu ó é o importante né aí eu tô quase indo para o nível 5 beleza eu quero chegar no nível 7 para mim pegar o volkswagen costellation cara eu tô doido para chegar no nível 7 aí né para mim pegar o volkswagen costellation até juntar uma grana para comprar ele cara então é deixa eu só pegar uma qualquer carga aqui mano qualquer carga aqui deixa eu ver vamos escolher isso aqui mesmo eu acho que é maringá mesmo galera que a nova nova acho a nova cidade foi maringá mesmo cara tem antes eu não vi o nome dessa cidade aqui maringá e agora tem cara eu vou só pegar essa carga aqui galera para a gente fazer o teste do sistema de guincho beleza que eu ainda não testei tô curioso né para ver como que vai funcionar esse sistema de guincho cara mas é não precisa né nossa não pegou a carga não nossa velho olha só como é que eu entrei ele para pegar a cara todo errado mano calma aí calma tem que parar o caminhão calma aí deixa eu dar o ré aqui galera opa agora foi ó não sei se vocês puderam observar o som né como eu disse do do freio do caminhão cara que ficou bem bacana bem mais realista né então galera vamos aqui ó só vamos sair até ali e a gente vai ver que na opção não precisa bater o caminhão para mostrar para vocês então vamos usar aqui o serviço de guincho ó o guincho irá levar até a cidade mais próxima no entanto você perderá seu frete atual a você vai ter cantei que cancelar carga cara olha só mano vamos dar um ok aqui aí ó levou a gente para cidade porém a no posto levou a gente proposto porém o frete já era o frete já era cara bem que avisou né você irá perder você irá perder sua carga né então é assim até que foi legal cara foi legal porque agora a gente temos nessa opção que estava faltando deixa eu voltar deixa eu dar um salvar jogo voltar lá para o menu então foi bacana que essa opção nova e nem só com ele ficou até legal então a galerinha é isso aí não é um vídeo zinho curto aí mesmo é só para falando para vocês sobre a novidade ainda que saiu da atualização né contando para vocês tudo certinho sobre a atualização então assim no próximo vídeo que eu vou trazer para vocês desse jogo do heavy track simulator é a gente vai né até essa nova cidade conhecer lá beleza então se você gostou do vídeo deixa seu joinha não se esqueça compartilhar nossas redes sociais você não foi inscrito se inscreva-se aqui no nosso canal beleza então é isso aí você deixando um forte abraço a todos e valeu